Oh meu pai, oh meu amigo irmão, livrai-me desse feitiço Que eu criei com a imaginação, perdão nesse precipício Oh meu pai, oh meu amigo irmão, livrai-me desse feitiço Que eu criei com a imaginação, perdão nesse precipício, perdão Por sonhar demais, sem chance de voltar atrás E então, os pés carregam a cabeça pra longe do cais Mas, abrace esse livramento Oh meu pai, oh meu amigo irmão, livrai-me desse feitiço Que eu criei com a imaginação, perdão nesse precipício Perdão por sonhar demais, sem chance de voltar atrás E então, os pés carregam a cabeça pra longe do cais Mas, abrace esse livramento Livramento Livrai-me, livrai-me, livrai-me Oh meu pai Livrai-me, 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 livrai-me Oh meu pai, olha, hoje nós vamos zu ver Livrai-me, 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 livrai-me Obrigado.